Declaro aprovada em segunda votação e redação final em bloco. Senhor Presidente, senhores vereadores, se encontra aqui na mesa e na segunda secretaria, 73 emendas ao orçamento. Eu gostaria de saber de vossa excelência, segundo a secretaria, nos comunica que tem que ser lida uma por uma. Mas eu queria levar ao plenário, se quer que cumpra o rito do regimento interno ou se a gente mudaria esta pauta e comunicaria que os números das emendas e os autores e ela ia para a votação em bloco. É uma comunicação só. Que o plenário pronuncie. Pela ordem, vereador Gilmar Sobré. Senhor Presidente, gostaria que eu visse o plenário e botasse em bloco, até porque 70 e vai acabar aqui duas horas da tarde. Então, vossa excelência pode, presidente, vossa excelência pode consultar o plenário e botar a votação em bloco. Nesse momento, coloco a disposição do pleno em discussão, que tem como objeto que seja feita a votação em bloco e que seja citada a emenda com a numeração das emendas e os propositores. Em discussão, vereador Cosme Araújo. Senhor Presidente, que peça o profundo respeito que eu tenho por esse exímio vereador Gilmar Sobré. Não só pela ciburidade, mas pela competência, pela coragem de enfrentar as coisas. Eu peço o venho ao vereador para que discorde. Por quê? E vou justificar. Nós estamos sendo aqui assistidos por muitas pessoas. Isso aqui está sendo gravado ao vivo, vereador Gilmar. No momento que a gente confessa omissão em relação a determinados procedimentos, nós somos quindados a cair na vala suja, na vala podre que está no país, de que as coisas têm que ser votadas de maneira assodada. Já resolvi, já resolvi. E o fato do problema do tempo... Eu, vereador, estou explicando, vereador. Vamos só entender, porque não que for responder já de maneira assodada. O que é que pode acontecer? Pode acontecer de que nós estejamos aqui aprovando uma emenda inconstitucional que não comporte no orçamento, que não comporte no orçamento, ou mesmo possamos estar criando despesas proibidas pela legislação. E aí estaremos passando um atestado daquilo tudo que eu venho falando durante os quatro anos. Durante os quatro anos que eu venho dizendo, e eu não quero ser, nesse momento, o pomo da discórdia, mas entendo que deveríamos ter conhecimento das emendas, das emendas, para que possamos, pelo menos, dizer, vamos votar ou não. Porque se a gente vota em bloco, se a gente vota em bloco, me permita, eu estou concluindo, se a gente coloca em bloco 72 emendas, e tem emendas que não deveríamos aprovar, nós vamos confessar, vereador Gilmar, que nós viemos aqui apenas para sermos homologatórios. Só estamos homologando aquilo que vem colocado ali na mesa e acabou. Concorda, vereador, Curita? Não sei. O senhor está muito quietinho esses dias, viu? Está muito quietinho, Cidadiana. Estou até desconfiado. Viu? Ok, vereador Cosmeiro. Então, a minha posição é fecha bem, mas eu queria nem tanto, nem tão pouco. Não, eu compreendi. Eu quero sugerir que é um meio termo, um meio termo, é o quê? Verifica-se, ainda que seja fora do microfone, quais aquelas que podem ser consideradas como polêmicas, ou então aquelas que podem ser consideradas como até inconstitucional, separa elas para discussão, e as outras não se discute. Está entendendo? A mesa, após fazer uma consulta jurídica aqui, já tomou a decisão que se faz necessário. A leitura, a leitura da emenda, a numeração, propositor, e deu direitinho para que não possamos aí incorrer em erro. vereador de Massoudré. Senhor presidente, tendo em vista isso, eu já sabia que eu já tinha dito aí que tinha que ser de uma por uma. Mas, mesmo que votasse em bloco, não importa, porque se votar de uma por uma, só vai... O mandato passado, as emendas nenhumas foram aprovadas, porque o prefeito vetou todas. Então, isso não adianta nós vamos votar essas emendas aqui. Depende do prefeito, não é a Câmara que vai dizer que vai fazer, as coisas em léus. É o prefeito que vai vetar. Então, lendo ou não, as que não for o prefeito, que vai assumir, não concordar, elas não vão ser aprovadas, elas vão vetar e vai mandar para a Câmara de volta, sendo vetado. E no começo do governo, o prefeito vai ter 18 vereadores do lado dele, vetando todas as emendas nossas. Então, não adianta, isso não tem nada a ver. A leitura será feita de todas as emendas. Agora, a votação, ela ocorrerá em bloco. Esse é o rito que pode acontecer. Fazendo, o senhor presidente, o vereador e o evangelista. Fazendo que a pessoa pode fazer o destaque na hora da leitura. E o parlamentar, aquele que quiser fazer um pronunciamento sobre qualquer emenda, ele terá a liberdade. É isso. Emenda 001-2016, de autoria do vereador James Costa. Emenda aditiva ao PL 047-2016, do dia 31 de agosto de 2016, que estima a receita e fixa despedaçamento anual do município de Ilhéus. A emenda do vereador James Costa é no valor de 200 mil reais para a construção de alambrados e vestiário do campo de futebol do Salobrinho. Emenda 02, de autoria do vereador James Costa. Indica o valor de 900 mil reais para a pavimentação das principais ruas do Salobrinho. Emenda 03, do vereador James Costa. No valor de 100 mil reais, construção de uma nova ponte na estrada que liga o distrito do Japu. Emenda 04, do vereador James. No valor de 160 mil reais, pavimentação asfáltica e drenagem nas principais ruas do bairro da Esperança, em Vila Freitas. Emenda 05, do vereador James. Reforma do cemitério do bairro do Salobrinho. no valor de 100 mil reais. Emenda 06, do vereador James. No valor de 100 mil reais. Reforma do campo do Rodão, no bairro do Teotônio Vilela. Emenda 07, do vereador James. construção de praça pública na rua do Anduário, no bairro do Salobrinho. No valor de 110 mil reais. Emenda 08, de autoria do vereador James Costa. No valor de 900 mil reais. pavimentação e drenagem das ruas Liberdade, Bom Jesus, Santa Bárbara, Campo Verde, Copacabama, Pitágora, no bairro Teotônio Vilela. Emenda 09, de autoria do vereador Valmir Freitas. Pavimentação do Paralelé Píbedo, nas ruas Nova Esperança, em Rua Nova, no distrito de Inema, no valor de 300 mil. Pela ordem, vereador Cosme Araújo. Parabenizar o vereador James, que na última sessão, resolveu demonstrar que é um excelente vereador. Se tivesse feito isso, antes, por certo, teria voltado. Mas como não vai ter eleição, daqui agora até o dia 31, infelizmente, não vai dar para voltar. Tá? Muito obrigado. Só isso aí, senhor. Emenda 010, de autoria do vereador Gurita, no valor de 80 mil reais, para incentivar eventos populares. Emenda do vereador Gurita 011, no valor de 20 mil reais, na Secretaria de Turismo. Emenda 012, de autoria do vereador Gurita, no valor de 10 mil reais, na Secretaria de Turismo, para incentivo a eventos populares. Emenda 013, de autoria do vereador Gurita, construção da primeira praça do Nelson Costa, totalizando 100 mil reais. Emenda do vereador Gurita 014, reforma do cemitério do Pontal e Basílio, no valor de 200 mil reais. Emenda do vereador Gurita 015, primeira conferência profética das mulheres, no valor de 100 mil reais. Emenda do vereador Gurita 016, caminhada do jovem para Jesus, totalizando investimento de 50 mil reais. Emenda do vereador Gurita, número 017, construção do centro de esporte lazer, no loteamento Barra Norte, no valor de 200 mil reais. Emenda 018, do vereador Gurita, no valor de 100 mil reais, construção da Associação dos Veteranos da Avenida Itabuna. Emenda 019, de autoria do vereador Gurita, capacitação de conselheiro da assistência social, no valor de 24 mil reais. Emenda 020, de autoria do vereador Gurita, no valor de 100 mil reais, para curso profissionalizante para adolescente de 14 a 17 anos. Emenda do vereador Gurita, de número 021, no valor de 13 mil reais, custo de capacitação aos dirigentes de entidades assistenciais. Emenda 022, do vereador Gurita, dotação financeira para melhores condições de funcionamento, e compra de material de consumo dos CREAS, no valor de 200 mil reais.